Música 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 Cadê você? Tô chegando cá Cris Eu não tô te vendo, agora eu tô te vendo Cadê você? Ah, bem escondido hein Eu sou uma sombra cara Shadow Vambora Nossa senhora Com a Cris Buzinei Sacabundo Bom, a gente poderia Quanto tempo será que leva o spawn Porque a gente poderia também voltar naquela cidade Caso esteja difícil achar um hospital A demora era uns 5 minutos Pelo menos é o que falava É, porque o hospital da frente Ele já tinha sido quebrado né, então É Os caras já tinham pego lá o que queriam Mesmo que ele tinha sido quebrado Era pra ter caixinha ali dentro Se não espanou caixinha só na praça Quando a gente sear de novo Entendi Nossa, é o que a gente vai fazer Olha aí, já tô já Cara, já tô tomando dano de novo Sim, o meu já tá na metade de novo Aqui na frente tem mais uma cidade Calma aí Tem outro celeiro ali na nossa direita Tem outro celeiro ali na nossa direita Dois na verdade Hum Quer ir lá? Vamos? Larga o carro aqui que é mais rápido Se alguém roubar roubou Você quer roubar roubou Vai Cadê? Tô indo lá pro celeiro já Tá tudo vermelho já o carro pô Como assim tá tudo vermelho? Assim? Eu sentei rápido ali e sem querer não sei como Mas é tudo vermelho Dá pra andar Subi na grama mesmo ele vai quebrar Tá em grama do nosso carrinho, Cris? Opa O que? Eu tava olhando pra lá Agora acendeu a luz É, olha lá Acendeu a luz e o zumbi veio ver quem era Ele já tá correndo na sua direção aí Sim, é que ligou a luz, vagabundo Ele cuida, Cris Sim, ele... Acho que tem loot Ah não, velho Olha o zumbi, pelo amor de Deus Opa, acho que outro é o Winchester Olha o zumbi, deixa a gente de boa Agora eu pego Sério? Ah, já comeram coisa aqui, já passaram aqui Não, a latinha spawna vazia mesmo Sério? Sim Achei que era sempre quando eu me comia Vamos ver Nossa, realmente latinha não sai pra nada Não respawna nada, não cura nada Caramba, tô tentando jogar uns negócios aqui no chão pra pegar a arma Nossa, comi várias... várias latinhas E ainda tô com... Um zumbi do meu lado e ainda não curou tudo Sai, sai zumbi Sai, eu tô me curando Sai pra lá Passa tio, passa Ih, tem um zumbi aqui, capoeirista aqui fora Eu vou ter que dar a volta e sair por aqui Vamos ver no outro lá Ah, agora... já tô até vendo, vou ficar preso ali em cima Quer ver? Flecha, fósforo Pra que eu vou querer fósforo, velho? Ainda tem fósforo Outro bagulho ali de... De flecha Flecha Madeira Com tanta madeira aí na floresta E agora? Vou subir? Subo ou não subo? Subo ou não subo? Vou ficar preso lá em cima, eu tô até vendo Linkfield Oh my god MRE Tem um monte de zumbi subindo aí Achei um MRE aqui, vamos comer Pô, esse MRE podia ter uns antibióticos nele, né? E aí zumbi, sério mesmo que tu vai subir aqui? Qual é o maluco? Vaza? Cadê você, Cris? Eu tô descendo Tô descendo numa pós, Jean Tô bem Tô tirando os mid-aides dentro Vai, tira aí, vamos Vamos voltar pro carro Que isso? Uh! Agora sim, moleque, tem um de infield Um de infield One shot, one kill Ah, mas teve um update Mas ele infield, ele infield, moleque Um tiro desmaia Um tiro já toma um dano, caramba Tranquilidade Beleza Agora de perto a gente tá seguro E o zumbi tá aqui, velho Mata o zumbi que ele infield, então Eu não De gastar bala já no zumbi Se eu errar Não tô seguro E o zumbi desviar E bate em tu E tu morre Cadê o carrinho? Ah, tá ali Nossa, o carrinho tá camufladão ali, velho Ai Ah Ai, meu Deus Esse zumbi Sim Ele te bate contra ele do carro? Sim Me dá dano, né? Que droga Achei que não dava Só pela ele já O que eu tô querendo fazer? Vem, Cris Calma atrás de mim Ai, caramba Eu não sou zumbi não Procura atrás de tu, vagabundo Vem, calma, 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 vagabundo Ai, meu Deus Deve dar uma capoeira Dijitando o carro Clica com o botão do meio Clica com o botão do meio Entrei, entrei, entrei Go, 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 go Olha só o tamanho A galera já pensou Olha só o tamanho do pau No meio do carro O bagulho vai até o teto lá, meu irmão Olha lá Vai mesmo Moleque, moleque, moleque O posto de gasolina aí Não, ainda tá Nossa, não dá pra ver nada Fica um pedaço de pau na minha frente ali, cara Mas cidade aqui, Cris? Quer entrar nela? Só se viu o hospital Não sei se tem Só se foi editado Vamos passar dentro dela primeiro, né? Não dá pra dar zoom, filhada Vamos ver, vamos ver Aparentemente não tem hospital não, cara E acho que essa igreja aí não tem nada Uma igreja vagabunda, vamos ver Nem spawnou nada ainda Agora, essa casa aqui, ó Essa casa aí pode ter coisa Quer entrar nela rapidinho? Entra lá, corre, corre Vou no mercado Não spawnou nada ainda, Cris Não é dica de nada Não é dica de nada, cara Vai ter que esperar um pouco E agora? Tô sim, desse jeito Fá o capeta Não é dica de nada Caramba Olha, tem um negócio de gasolina aqui Não Vou voltar ali na igreja, então Tem um mercado aqui na frente Quem é? Um cara ali dentro É tu, já? Sou eu, sou eu, sou eu Falei que eu no mercado vagabundo Falou? Falei Nossa, tô tão concentrado ali Passando um cotonete aí Tá, tá difícil, cara Tá, spawnou um zumbi Mais luz que é bom Adoro essas placas aqui Do DayZ que não dá pra você ver nada Não dá pra entender nada A letra já é difícil Ainda é meio borrado o negócio Eu tô olhando aqui Depois eu vou fazer uma tabineta Essa placas aqui Passou um zumbi aqui dentro da parede Que susto Eu continuo tossindo aqui Vambora, Cris, vambora Tu que? Não vai querer esperar o loot? Já é que a gente parou Cheio de zumbi aqui Não, mas aí sai e vai pra outra posição E aí depois a gente entra de novo Sai do mercado Não vem pra cá não Não, sai fora Sai dentro? Ué, você passa pra fora Cadê o... Vamos correr pra igreja Isso, vamos lá Vamos lá na igreja Vamos lá na igreja Vamos lá na igreja, então Vamos contar com a sorte aqui Tantantantan É que a gente podia achar duas bicicletas Acho que era melhor, hein Ah, achar uma é difícil Achar duas, então Nossa Aqui tem loot Tá, então eu começou a spawnar já Ih, zumbi, já tudo entrou na igreja. Vou pegar essas comidas aqui e comer tudo. Cura 200 de 100 cada um, mas... Zumbi, eu tô indo rezar, cara. Você não pode entrar na igreja. Bota de respeito. Ah, o zumbi deu uma porrada. Ah, não, velho. Já tá ruim. O zumbi ainda bate. Pois é. A bala pra mim é pistola. Eu nunca sei... Quando tá infectado, dá pra saber se tá sangrando? Não, tá sangrando, não tem jeito. Sim, tá sangrando. Tá vendo que fica tipo uma setinha pra baixo? A minha tá setinha pra cima. Ah, o meu também, não sei porquê. Deve que eu tô em uma infecção boa, então. Não sei porquê ficou pra cima, não. É que os um ficam pra baixo. Ah, agora ficou pra baixo. Eu, hein. É, porque eu tinha comido. Agora ficou pra baixo. Cris, eu acho uma granada. Dá pra comer? Dá pra passar coisa? Passar manteiga? Vamos sair daqui, Cris. Opa, load lag. Tô indo lá pro mercado, Cris. Ai, já... Tô ficando com sede já. Ainda bem que eu achei uma coca aqui. Você tem um cantinho aí? Não, é. Mas é muita sede. Ô, pega essas comidas, cara. Eu tô pegando e comendo tudo. Se eu não peguei é porque eu não vi. Pô, aquelas vacas... Eu peguei duas vaquinhas, cara. Já foi tudo embora. Ô, 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 seu zumbi. Seu zumbi. Eu tô comendo, dá licença. Dá pra você sair daqui? Não, não. Você tá vindo atrás de mim? Não, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Vou pegar aqui a bandagem, não. Vou pegar a bandagem? Comida, mas não vou ali, não. Se eu entrar ali, eu não consigo sair. Tô saindo da igreja agora. Ó, eu vou entrar na casa vermelha. Nossa, olha o capeta. Que casa aqui? Eu tô? Vermelha. Uf. Opa, aqui já apareceu item. Ai, meu Deus. Tem o zumbi aqui dentro. Tem um binóculo ali dentro, Cris. Eu quero aqui o binóculo. Pega, então. E o mercado? Quem tu correu pro mercado foi tu? Eu, eu, eu. Spawnou item aqui também. Fala, mano, maluco. Eu tô de nem field, velho. Depois que eu atirar, não tem volta, velho. Começando aqui. Ó, tem para de nem field aqui, Cris. Se você quiser. Cadê? Cadê você? Barra de nem field. Tem um binóculo aqui no fundo. Ou sei lá o que que é isso no chão. Não é binóculo, não, burro. Ó, tem barra de Makarov aqui também. Barra de 12. Ai. Olé, olé. Cadê? Onde que tá a barra de nem field? Na entrada, na entrada. Na entrada eu não quero ir. Lá do lado é aquela lanterna. Não, eu não quero mais então. Deixa pra lá. Cara, não é possível, gente. Eu acabei de comer dois bagulho. E já tô sangrando de novo, cara. Não vai dar pra gente chegar a lugar nenhum assim. Sim. Aqui também tem coisa, Cris, ó. Ah, eu vou ter que atirar. Caramba, na cabeça. Cris, o zumbi não morreu. Caramba, Cris. Vamos sair, vamos sair. Tem muito zumbi. Sim, tô ficando arriscado. Eu queria essa bala de nem field aqui. Onde que tá? Tem uma junto com a lanterna e outra do lado do galpão onde que atende. Eu vou pegar essa sardinha aqui e vou abandonar essa. Ah, não. Tá aqui. Junto com a lanterna. Eu entrei de novo. Aqui, ó. Na minha frente aqui, Cris. Já peguei. Peguei uma aqui. Tá bom demais. Vamos embora. Não, desce. Vamos embora daqui, Cris. Vou lá no casinho vermelho pegar aquele binóquio rápido. Ótimo, binóquio. Ah, não. Chegou? Peguei. Beleza. Entra no carro aí. Entra no carro, Cris. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Deixe seu comentário. Deixe seu favorito. Curta lá a nossa fanpage no Facebook. Siga também a gente nas outras redes sociais. O link está aí na descrição. E até a próxima. Falou!